Católico quer dizer universal. A igreja católica é a igreja universal. Quando você cria uma outra igreja com esse mesmo nome, ou seja, igreja universal, o que você está fazendo logo de cara é uma empulhação, uma enganação, um pastiche. É um pastiche para enganar. Mas como que um pastiche pode enganar? Uma cópia falsa, mas bem feita, pode enganar. O pastiche não engana. Mas é que a igreja universal é um pastiche que engana porque ela procura atrair as pessoas de menos instrução, as pessoas de menos capacidade, as pessoas mais afeitas às desgraças da vida, os mais pobres que estão sem condição nenhuma. São aquelas pessoas que o Estado, que tem obrigação de lhes dar condições de vida, não lhes dá, ainda por cima, tirou. Quando o poder público, quando as políticas públicas não atingem determinada população, ela fica refém da igreja universal e de outras igrejas caça-níqueis, que inventaram o dízimo. O dízimo não tem nada a ver com Bíblia, gente. O Velho Testamento fala de dízimo numa condição que não é religiosa. Ele fala no dízimo numa condição de sustentação das comunidades. Então, dar o dízimo para uma igreja no Velho Testamento não é ainda dar o dízimo para a Igreja Católica. Entendeu? A Igreja Católica tem a ver com o Novo Testamento. O Novo Testamento não fala de dízimo. Por isso que o dízimo na Igreja Católica, principalmente agora, ele é interpretado como uma coisa livre. E ele supõe que as pessoas possam dar menos, dar mais, deem o quanto elas puderem. Agora, o que elas devem observar? Elas devem observar se a sua igreja está cumprindo com os ensinamentos de Jesus na Terra. Então, quando você olha uma igreja católica, você tem que ver o quê? Ela está indo atrás dos drogados, ela está indo atrás dos pobres, ela tem escola, ela tem creche, ela tem lar dos velhinhos. Não tem nada disso. É só para sustentar a igreja, o templo. Bom, se é só para sustentar o templo, não tem escola, ela não poderia pedir tanto, nem poderia pedir muito. Talvez nem poderia pedir nada. É diferente da Igreja Universal do Reino de Deus, a falcatrua criada pelo Bispo Macedo e pelos seus apaniguados de outra igreja, Malafaia e o Escambau. Esta gente, esta gente não tem só o templo. Elas têm o templo e escola? Não. Elas têm o templo e creche? Não. Elas têm o templo e lar para os velhos? Não. Ela tem serviço social? Não. Ela tem o templo e a milícia. Ela tem o templo e o tráfico. Ela tem o templo e a lavagem de dinheiro. Estou mentindo? Olha aí as pessoas presas em Portugal, traficando pessoas. Ou vocês não se esqueceram do Cacá? Grande jogador de futebol, que uma vez na Universal, fazia o quê? Lavava dinheiro. E os pastores, todos que têm negócios ligados ao bolsonarismo, sabendo que o bolsonarismo está ligado à milícia. Então, como é que fica essa gente? Como é que fica essa gente que explora a fé popular? Mas agora eu vou pegar na jugular dessa gente, sabe o que eu vou falar? Não é a questão só do dízimo. É a questão do charlatanismo. Por que os médicos não têm coragem, não têm coragem, esses médicos vagabundos, bundamoles que existem na sociedade brasileira, por que eles não têm coragem de dizer claramente nós vamos pegar a associação dos médicos, nós vamos nos reunir e nós vamos na justiça contra essas igrejas que estão curando gente, que estão tirando gente das drogas, que estão fazendo trabalho psiquiátrico. Por quê? Por que que eles não têm coragem? Porque eles, a maioria dos médicos, também são bolsonaristas. Porque eles, a maioria dos mestres, estão com os ricos. Porque até médico que está ganhando 3 mil reais, pensa que um dia ele vai ser um médico dono de casa com piscina. Não vai ser não, você vai ser o médico do posto de saúde e vai ganhar sempre a vida toda 3 mil reais. Acorda, cara. Você é um proletário da medicina e ainda não acordou. Ainda não acordou. Por que que você não se espelha num médico de sucesso como Draurius Varela, que é um cara de esquerda? Por que que você não se espelha numa estudante de medicina como a Mariângela Cabelo, que tem um canal pra educar pessoas? Não, não, você quer puxar as bolas do saco do Bolsonaro e não tem a coragem de usar o seu diploma, que às vezes é de uma boa universidade, pra ir contra o charlatanismo. Porque tem neguinho operando. Ô João de Deus, o que que era? E você ficava contentinho de ir levar as artistas pra lá, né? É um bando de hipócrita, é um bando de palhaço, esses médicos de direita, eles deviam se reunir pra valer mesmo e acabar com o charlatanismo no Brasil, acabar com a igreja universal. Mas eles são medrosos. E o pior, eles são bolsonaristas e estão em acordo com isso daí. Eles querem fazer a clínica deles ali, tudo bem, porque é pra rico. Rico ia no João de Deus, era estuprado e ficava quietinho. Agora, agora, contra os pobres, a favor dos pobres, eles não fazem nada. Era a hora dos médicos brasileiros, nessa hora que a igreja universal tá aí dizendo que quer pegar dinheiro, quer pegar dinheiro, de centrar fogo no charlatanismo. Não dá mais pra você conviver no Brasil com igrejas cheias e pessoas fazendo milagres e milagres e milagres e prejudicando a saúde de toda, de todo o Brasil. Pessoas que poderiam se curar, pessoas que poderiam ter um tratamento, vão no serviço público, não encontram, caem lá. Os médicos pressionam o serviço público? Não pressionam. Pressionam a lei pra ir contra o charlatanismo? Não pressionam. E eles têm... Por que eu tô falando deles? Porque eles têm autoridade pra fazer isso, muito mais do que qualquer outra pessoa. Não fazem. Não fazem. A religião, através da onda conservadora Bolsonaro, os domina. Eles querem acabar com mais médicos, falar de Cuba, mas eles não têm a coragem de usar o avental branco pra dizer Bispo Macedo, nós vamos dar muito tapa na sua boca, seu cafajeste. Sociedade brasileira tem muita gente que podia reagir. Tem grupos fortes que poderiam mostrar que são decentes, mas não mostram. Passa esse vídeo pra frente. Dá like. Venha pra esquerda, porque a esquerda é contra essa cafajestada. E não esqueça de acionar o sininho. O canal tem apoio, sim, de você, dessas pessoas que estão aqui no canal. É o Apoie-se. Se inscreva no Apoie-se. Colabore com o canal. Ou com o Torne-se Membro, ou com as contas aqui. Porque este dinheirinho que a gente pede aqui não é dízimo. Este dinheirinho que a gente pede aqui é justamente para bater nos caras que pedem dízimo. Porque aqui o dinheiro é exatamente pedido para as pessoas que têm consciência. Então elas podem decidir. Elas podem dizer o seguinte, não vou dar. Ou vou dar. Lá, não. Sabe por quê? Porque o cara chega lá com uma doença, desenganado, e o cara fala, paga que eu te curo. Tá? E aí o cara, sem o ensino primário, completamente deslocado de tudo que é informação e doente, ele cede. Ele cede. Não é justo isso. Não é honesto isso. Isso é trabalhar com a desgraça de um povo. Com a pobreza, com a falta de informação, com a falta de educação, com a falta de oportunidade. Isso é crime. E o Macedo sabe que ele é criminoso. Desde muito tempo. Malafaia também. Toda essa catraiada que não tem serviço social feito. Só sabe pedir dinheiro. E tem uma bancada no Congresso, pra favorecê-los, junto ao Bolsonaro, agora querendo pedir subsídio do Bolsonaro, para as igrejas não pagarem taxa nenhuma. Você vai dar val pra essa gente? Não. Nós não vamos dar. Nós não vamos dar. Nós não somos aquela esquerda que fica, venham evangélicos, venham votem nós. Não, não. A gente diz pros evangélicos, se você mudar, você vem. Se você continuar essa besta que você tá, você fique aí na burrice, votando na direita e se ferrando. Só que, nós temos que pensar também, que muita gente que tá ali se ferrando não tá na burrice, tá na desinformação. Tá na desgraça. E nós temos que ter políticas públicas pra essas pessoas. E nós temos que ter uma mudança cultural na vida nossa, pra que essas pessoas não caiam. No pior. Partido de esquerda é partido que combate religiões falsas. Partido de esquerda que quer voto de evangélico, sem combater as falcatruas dessas vertentes da igreja evangélica, não é partido honesto. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu vou fazer. Daqui a pouco eu vou fazer. Papi a pouco eu vou fazer.